Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, dê o like, o joinha, comente, faça sugestões e compartilhe com pelo menos 3 amigos seus, tá certo? Eu vou deixar como bônus especial para você duas telinhas com mais conteúdo, para você se aprofundar em educação financeira e investimentos. Tá certo? Vamos lá. Neste vídeo eu trarei um estudo sobre a COPEL e a ata do Conselho de Administração, tá certo? A ata da reunião do Conselho de Administração. Vamos lá. Esse é o site de RI, ri.copel.com, relação com investidores. Ó, gente. Várias informações. Ó, você pode obter aqui, tá certo? Você pode se cadastrar aqui, ó, para receber os seus e-mails e as informações. Você sabe quem é a COPEL? Vou trazer as informações para você. A COPEL é a companhia paranaense de energia, a maior empresa do estado, foi criada em 26 de outubro de 1954, com controle acionário do estado do Paraná, é um estatal, né, gente? Abriu seu capital mercado de ações em abril de 94, tornou-se em julho de 97 a primeira do setor elétrico brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Sua marca também está presente desde junho de 2002 na Comunidade Econômica Europeia, com seu ingresso na Latbex, o braço latino-americano da Bolsa de Valores de Madrid. A partir do dia 7 de maio de 2008, as ações da COPEL passaram a integrar oficialmente o nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Isso nesse texto, tá, gente? Deixa eu ver aqui na Bolsa. Ela está no nível 2, melhorou, ó. Deixa eu ver. Não, não, não. Retificando, pessoal. O da Bolsa está desatualizado, viu? Segundo a empresa, ela está no nível 1. O da Bolsa está no nível 2. Nível 1 é melhor que o nível 2, está certo? Acompanhia tem diretamente 4.515.938 unidades consumidoras em 394 municípios. Enorme, né, gente? Em 1.113 localidades, que são distritos, vilas e povoados paranaenses. Nesse universo, incluem-se 3,6 milhões de lares, 78 mil indústrias, 384 mil estabelecimentos comerciais e 355 mil propriedades rurais. A empresa, pessoal, o comentário nosso, é um setor essencial, né? Um setor perene. Pessoas e empresas precisam de energia elétrica. O quadro de pessoal é integrado por 8.453 empregados. Sua estrutura compreende a operação de parque gerador próprio, composto por 30 usinas próprias e 11 participações, cuja potência instalada totaliza 5.675 megawatts, 93% proveniência de fontes renováveis como hídrica e eólica e que corresponde pela produção de algo, desculpa aqui, e que corresponde pela produção de algo como 4% de toda a eletricidade gerada no Brasil. Ela tem também um sistema de transmissão formado por mais de 4 mil quilômetros de linhas e 45 subestações automatizadas. Então, além de gerar, pessoal, ela transmite energia. Além disso, ela também distribui, ó pessoal, sistema de distribuição com 195 mil quilômetros de linhas, a terceira maior do país, e 362 subestações automatizadas. Muito bom, né, gente? Um patrimônio invejável. Além disso, pessoal, ela atua também na área do sistema ótico de telecomunicações. Ela tem 30 mil quilômetros de fibras, atendendo a 49 mil clientes nas 399 cidades do Paraná e em duas de Santa Catarina. Hoje, as usinas de linhas de transmissão e distribuição da Coppel irradiam luz e oferecem conforto e paz social para todo o estado do Paraná e estados vizinhos. Este cenário de progresso vem sendo conquistado ao longo de seis décadas. Com base no potencial hidráulico, no domínio tecnológico e, principalmente, no espírito empreendedor e na capacidade criativa dos seus quadros técnicos e profissionais. A empresa, a meu ver, ela tem valor. O que é que você acha? Coloque aí nos comentários. Aqui tem o histórico dela também, se vocês desejarem se aprofundar, tá bom? Aqui é o site institucional dela, coppel.com, ó pessoal. Muita informação também, ó. Tá certo? Muita informação pra você. Interessante, né, gente? Vamos aos dados dela na bolsa? Vamos lá. Pessoal, a secretária trouxe o sininho pra lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho do canal, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? A lembrança. Obrigado, secretário. Ela é muito eficiente e, futuramente, eu apresentarei a vocês. Vamos lá. Aqui é o site da bolsa. É a coppel tá no mercado nível 1, viu, gente? Como tá lá no site da empresa. Tá? Aqui tá desatualizado. Ela não tem só a ON, tá, gente? A ON, que é a do sócio majoritário, CPL é 3, tá? Mas ela tem preferenciais também, aqui, ó. Tá vendo? Tem 262.684 pessoas como sócios, como acionistas dela. Vira um valor nela. Você vê o valor? Ó, o Free Float, 17,88. Com mais esses 12 aqui do BNDES, aí dá um Free Float, né? Então, Free Float bom, o que dá uma garantia, cerca de 30%. A segurança pra ser sócio, tá certo? Os dados econômicos, financeiros ou contáveis, veremos sobre a forma de gráfico, tá? Comunicado esse aqui, ó. Dia 4 de outubro de 2022. Afinal, eu trarei o comunicado. Cotação dia 3 de outubro, 6,41, gente. Tá abaixo de 15,PL. Ó, tá um desconto, viu, gente? 15% de desconto, se você pagar esse preço em relação ao patrimônio. Dividendio de acima de 6,8,9. Crescimento de 15,3,9%. Boa parte aqui, gente, 2017 pra cá, azul, ó. Ó, cotação. Bom sinal, viu? Margens bruto, EBIT de líquido, excelente, né? Roy Rock também. O Rock tá um pouquinho baixo, mas o Roy tá bom. Dívida controlada, ó. Patrimônio de 20,596,200,000 reais. Lucro nos últimos 12 meses, mas teve prejuízo nos últimos 3 meses, gente. E aí? Acendeu a luz amarela? O que vocês acham? Balanço patrimonial, ativo positivo, dívida controlada, patrimônio positivo. Patrimônio que tem ativo crescente, né, gente? Cita líquido que tá crescente. Margens boas. Ó, 2013 pra cá, nunca teve prejuízo anual, né? A gente teve prejuízo trimestral aí. Mas no anual, nunca teve prejuízo, pagou provênios, tá, pessoal? O gestor de cotações. Cotação segue o lucro. No final, ascendente. Achei bom, hein, vocês? Vamos ao comunicado? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você. Ata da 200ª, 30ª reunião ordinária do Conselho de Administração. Pularei o cabeçalho, tá, gente? Teve apresentação sobre o cenário financeiro da companhia. Acompanhamento da estratégia de relações com investidores. Deliberação sobre o regulamento interno de licitações e contratos. Deliberação sobre a política do canal de denúncias, NPC-0305. Deliberação sobre suplementação do orçamento anual de investimento 2022 da Coppel, geração e transmissão S.A. no valor de 38 milhões de reais. Deliberação sobre o risco de mercado da Coppel comercialização S.A., Coppel Mercado Livre. Atualização do status de oportunidade de negócio em energia renovável. Apresentação de informações sobre o resultado da pesquisa GPT-W. Apresentação sobre monitoramento das barragens da companhia. Apresentação a S.G. a ser incluída no formulário 20F, SEC, dos Estados Unidos. Apresentação de informações sobre maturidade da Coppel em S.G. Reflexão sobre avaliação do desempenho do Conselho de Administração. Repórter do comitê de auditoria estatutário. Repórter dos demais comitês estatutários. Relato do diretor-presidente. Tá certo? Em resumo, é isso. Eu vou deixar o link para você se aprofundar, tá bom? Informação relevante da empresa. Gostou do vídeo? Se você gostou e não se inscreveu, eu peço que se inscreva. Ative o sininho. Para receber notificações de novos vídeos. Dê o like, joinha, curta, comente. Faça sugestões e compartilhe com os três amigos seus, tá bom? Eu vou deixar duas telinhas ao final para você. Assista até o final. Vide essas duas telinhas também para você se aprofundar. Eu desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha verdadeira felicidade em sua vida. Um grande abraço.